Ei, você aí, só para te avisar, esse é o segundo vídeo de hoje. Então se você não viu o primeiro, passa aqui na descrição que tem o link dele. Aliás, deixa eu te dar um oizinho, né? Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft. Nossa linda e amada da série de Minecraft com Odds, Minecraft 1.16 com nossos lindos e amados tirosos amigos desse nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, mais gente linda, nós vamos fazer uma fornalita da hora que pode duplicar minérios. Então vamos supor que eu peguei um ferro. Ele vira dois. Eu peguei um ouro, ele vira dois. Ou eu peguei uma nederita, ela vira dois. E qualquer minério do mod também. Então o bagulho é bom. Imagina se eu pudesse fazer uma picareta com todos os minérios misturados e derretidos. Na real, eu não vou contar nada. O bagulho é bom de verdade, confia. Mas antes, gostaria de agradecer a todos vocês pelo feedback enorme e surreal que está tendo nos vídeos aqui do Drip. E é o seguinte, hoje está sendo dois vídeos e eu estou muito feliz de conseguir isso. Infelizmente não deu para fazer ontem, né? Ontem por causa que eu tive compromissos na vida real e realmente não deu. Aliás, eu estou vacinado, está doendo. Mas estou feliz. E a partir de agora, sempre que os vídeos tiveram uma quantidade surreal de gosteis, a gente vai tentar fazer o possível para trazer dois vídeos no dia. E caso no mundo topo que a gente consiga, quem sabe três? Enfim, a sua forma de mostrar que você está curtindo isso, que você quer isso mais vezes no canal, é deixando o gostei e se inscrevendo, fechou? Enfim, vamos aqui para o vídeo que o vídeo está bom. E bom, olhando aqui a nossa vilinha, está ficando bem legal, saca só. Agora tem um caminho aqui, tem uma casa, outra casa, outra casa. Ali vai ver que vai ter uma casa. Aqui tem a casinha do Jazz. O Carlinho levantou uma casa azul dele, bem bonita, por sinal. O Alquim levantou a dele, o Tex a dele. O Foca tem uma seta na cabeça e uma Foca. Estranho. Vamos ver se ele está aqui. Foca! Foca! Não você, a outra Foca. Não, não. E aí, mano, suave? Mais ou menos, velho. Ah, Foca, me tira uma dúvida, o que aconteceu com a sua casa? É, então, vou fazer ela agora, né? Vou fazer ela agora, uma casa bem especial, uma casa que combine comigo, pô. Combine com essas duas aqui também. Com as morsas aqui? Não, aqui morsas, são focas, são focas. Olha lá, o C-A, o C-A é foca em inglês, pô. Ah, meu jogo está em Brasileiro, mas está foca aqui mesmo, está em foca aqui mesmo. Ah, está foca? Então... Ô, Foca, eu vou te mandar o papo, mano. Nós é amigo, posso ser sincero, né? Pode, pode, fique à vontade. Ô, na moral, tu tá muito feio, oculta essas armaduras aí, Zé. Calma aí, velho, calma aí. Ô, na moral, mano, tu esquema da... Ó, 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 ó... Ó, 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 ó... Ó como melhorou, mano. Ó, ó... De aberração pra agiota. Oi, desculpa. Não, peraí, peraí, agora eu vou ficar... Peraí, não, cadê? Dungeon... Vou ficar agora gatinho, pô, vou ficar gatinho agora. Ah, 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 quero ver, quero ver. Cadê, cadê? Fiquei gatinho agora, pô. Meu Deus. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí que eu vou até gravar isso daqui, ó. A câmera aqui, ó. Agora, agora. A câmera aqui. Ah, não! Nem ferrando. Ô, é filme em 4K isso daí? Tem que ver o filme em 4K. Ô, Fox, é lá de porco também? Mano, o que que é isso, velho? Não, ele é que tem um templo na cabeça. É o Antônio. O Antônio, esse daí, é. Tá, tá. Mano, eu sou um intergatinho, velho. Eu sou um Lego. Um Roblox. Não sei o que é esse, não. Não, gente. Tem um Roblox. Eu acho que é um Roblox daí, velho. É. Meu Deus, que bizarro, velho. Mano, esse mod de cabeça é muito bom, velho. Na moral. Ô, mano, eu tô triste, velho. Tô triste. Por quê? O que aconteceu, amigo? Eu perdi meus 500, velho. Eu não sei onde tá. E eu tenho quase certeza... Tu perdeu os 500? Ou alguém pegou, ou realmente desapareceu, velho. Eu tô checando, inclusive, aqui na minha live, velho. Pra ver se... Vê na tua mochila. Vê na tua mochila. Não tá. Não tá também. Já vi aqui, realmente não tá. Ó, Foca. Vai aparecer uma pergunta meio estranha, mas tem certeza que você não gastou? Tenho, tenho. Eu não interagi com ninguém. Real, real mesmo, ele desapareceu. É, Foca. Ele vai ter aqui do lixo. Olha o luxo, então, pra reconquistar tudo. É, velho. Isso que eu tô vendo, mano. E o que eu vou vender, mano? Tô vendendo essa torre de história aqui, meu querido. Muito bom como ela brilha. Ó, amigo, amigo. Eu tenho um desafio pra você. Não sei se você lembra, mas no top teve um dia que eu fui de uma dirt até duas barras nenderita, que era o brother card. Fazendo só troca pro todo mundo do servidor. Entendi. Entendi. Ó, 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 ó. Foca. Você tem cinco, então. Eu te vejo quando você tiver pelo menos 200, tá bom? Até lá, amigo. Caraca, beleza. Não, beleza, beleza. Boa sorte, boa sorte. Valeu, valeu, velho. E me conta depois se conseguiu, hein. Não, vou tentar, vou tentar, hein. Eu boto fé em você, foca. Eu também, eu também. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, velho. Não se preocupe. Será mesmo que ele vai conseguir? Ô, se ele conseguir vai ser doido demais, gente, na moral. Só que seguinte, o que eu tava falando pra vocês é que a galera tá começando a dar uma incrementada aqui na decoração da vila. Então, bom, eu comentei com vocês que eu tava disposto a fazer uma reforma na minha casa. Agora é a hora. Se esse vídeo tiver 10 mil comentários, pode comentar o que quiser. E se tivesse ideia do que comentar, comenta reforma, reforma. Se tiver 10 mil comentários, eu faço uma reforma aqui na minha casa, aqui na minha área, aqui no meu terreno, dando um upgrade colossal na base, dando um upgrade da hora e dando uma decorada em tudo. Esfalhando esses matinhos rosa, esses showzinhos rosa, as árvores bonitas, fazendo tudo. Passando luzinha, botando móveis aqui na casa. Porque, ó, pra quem não sabe, ó, tem cadeirinha, tem os móveis, tudo. Aí nós pode chamar até o aqui, o página da decoração, que o aqui é bala. Aí, vocês estão vendo esse menino aqui, ó? Então, ele me ajuda com os bagulho ontem. Então, agora vocês vão ver o takezinho deu com a pulo, ajudando ele nos bagulhinhos. Então, editor, bate aí. Cadê o pisca-pisca aqui? O que você tá usando de campainha? Minha lâmpada de campainha. Não tem campainha desse modpack, não? Mano, eu acho que tem ali. Se tu der uma olhada aí, você é capaz de achar, cara. Ah, eu vou querer uma de presente. E aí, qual é a boa, amigo? Mano, a boa é que eu tô prestes a construir a minha casa. Só que eu tô precisando de uma ajuda especial, véi. Uh, doido. E aí, o que você quer? Pode falar. Então, eu tô precisando dessa madeira aqui, véi. Eu quero saber se eu posso pegar ela sua aqui, mano. Daqui não, né? Daqui não, né? Calma. De onde você conseguiu ela, véi? Puts, cara, longe. Pra caramba. Hum, é porque eu tava analisando, olha só. Aparentemente essa aqui, ela tem a madeira vermelha dentro, ó. É, é meio escura, bonita, né? É, é bonita, mas não é porque eu quero. E essa outra aqui, ela é meio... Ela é bonitinha, mas ela é meio rosada, sabe? Sim, sim, mas ela é bem bonita. É do meu telhado essa. Ah, esse é que você usou no telhado, véi. Pode crer. Tá, mas a branquinha, me leva. Eu preciso, me ajuda. Tá, pera aí. Vai que eu tenho o Sapling, pera aí. É, tá, não tenho. Prepara um machado e você tem um desses, né? Então, não tenho, véi. Quer comprar? Mano, vocês são muito jogarino, véi. Eu tô conseguindo minha casa agora, véi. Não, mas comprei do pessoal. Você quer comprar um de mim? Quem quer comprar o quê? Me leva lá. Vou a pé. Na moral mesmo? Ah, eu te dou um. Meu Deus, mano. Me dá, cara. Meu Deus, mano. Credo. Me traz uma linha, vai. Me traz uma linha. Tem que ajudar, gente. Às vezes um amigo passa necessidade, sabe? Ô, louco. Tá, você precisa só de uma linha? Só uma linha. Aí, ó. Tá na mão. Pega aí. Ô, louco. Deixa eu graffitar aqui. Aqui, menino puro. Ô, louco. Botinha de slime. Estilingue. Ô, mas eu ouvi falar que o Tinker nessa versão mudou, né? É, então. Tem algumas ferramentas que estão diferentes e tudo mais. Só que o elástico verde, ele é o que a gente conhece. É o que a gente gosta. Ah, ele é o padrão ainda. Ele continua igual. Tá, mas diz aí, ó, LG. Pra onde a gente vai agora? É, então. É bem longe. Só pra saber. Você já lembra como que usa o seu elástico? Sua botinha? Tá tudo certo? Ô, fi. Eu nasci treinado já, mano. Tá, então. Sobe aqui e a gente vai. Cadê? 1.800 blocos pra aquele lado. Então. Pra aquele lado de lá? Pra esse daqui. Ok. Uuuui. Uuuui. Mano, jogar com mod é muito bom por causa disso, velho. Tem umas mecânicas que, na moral, velho, você joga tanto que você dá saudade, tá ligado? Cara, quando tu joga um dia sem mod, tu já sente dificuldade, né, Apu? Demais, velho. Cê é louco. Ó, gente. Cheguei aqui já no bioma bonitinho que tem as árvores da hora. Aí o Apu, ele falou que ele tá muito bom, né, Apu? Cadê você? Mano, cê não tem vergonha na cara, velho. Cê puxou o primeiro estilinho que me puxou um paraglider gigante. Apu, ó, um pouquinho pra direita. Ó, gente. Ó o Apu aqui no mapa que a gente não conhece ainda. Uiii. Não, pô, pra direita. Ué, pro outro lado? Não, isso, pra esse lado que você tá olhando agora. Ó, pra onde? Esquerda um pouco. Isso, aí, bem pra esse lado. Não, pra trás disso. Pera, calma. Esse é o péssimo guia. Isso, tem no certo, tem no certo, tem no certo, tem no certo. É que o mapinha é estranha, Apu. O mapinha é estranha ou você é ruim de se locomover aí? Ó, Apu, sabe por que o Pinheiro não se perde na floresta? Que ele tinha uma pinha. Exatamente, então por que você tá perdido o Pinheiro? Ó, tu vai chegar no bioma vermelho já já, Apu. Tá, cheguei no bioma vermelho, mano. É, calma aí que você tá perto de mim, a qualquer momento eu chego em você. Ué, mas você vai me falar que é essa madeira aqui, que é aquela? Não, tô chegando até tu, calma aí. Ó, Apu, você tá me vendo no mapinha? Não. Pera aí que eu vou até você então. Tá me vendo agora? Agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô. Cadê você? Aqui, ó. Uiii. Uiii. É que eu tô embaixo das flores. Aonde? Tô chegando, fi, hoje. Calma. Aqui, ó. Cadê você, véi? Eu tô embaixo. LG, olha pra cima. Tô vendo? Tá vendo? Mais ou menos. Ali, ó, eu aqui, ó. Vou voar, calma aí. Aqui, ó, eu. Aqui. Não! Tá se fazendo, né? Juro que eu não tô te vendo, véi. Onde é que você tá? Aqui, ó. Aqui. Achou agora? Tô, agora eu tô vendo. Uh, essas aqui, mano? Pra cá, pra cá, assim, ó. Uiii. Essas coloridinhas aqui, bonita. Ah, pode crer, mano. Nossa. Essa aqui tem várias. Ui, tem uma blue aqui, véi. É, ah, verdade, né? Esqueci de te contar. Tem ela aqui. Muito legal, né, cara? Eita hora, véi. Ela tá usando um chapéu, LG. Essa aí é um pouco especial, né? E, cara... Mano, tem uma vila aqui, LG. Tem, tem. Tem tudo. Ironicamente, alguém já havia pego a wheystone dela, acredita? Carvalho, você tá brincando. Mano, eu tô ligado que essa árvore aqui, aparentemente ela tem... Todas as madeiras de todas as cores é igual, né? Então não tem problema pegar qualquer uma. A parte boa é que tem folhas... Tem umas folhas bem diferenciadas, né? Dá pra você pegar as folhas também e fazer umas construção, dependendo do que você quiser. É, então acho que não, véi. Acho que não. Acho que eu quero só a madeira. Eu também peguei só a madeira. Que isso? Mano, o que que tá explodindo? A gente tem alguma planta que explode. Olha essa árvore aqui, Apu. Uh, essa aqui é bonitona, véi. É, ela solta os partículos dela, né? Aí, ó. Pega uma sable pra você, véi. Já tenho isso aqui. Ô, Apu. Oi. Se eu te falar que eu enfrentei o coelho dourado, tu acredita? Como esse coelho dourado? Seria errada, LG. Tá, tá. Não, não, não. De verdade, tá vendo aquele lugar ali? Vamos ali pra você ver. Aham. Ué, isso aqui é um... The Killer Bunny of... Que que é isso? É, é. Tem uma entrada aqui, tá ligado? Tipo, é uma dungeon? É uma... Mano, e quando entrei aqui, cada pontinha tinha um spawner. Eu tive que quebrar os spawner e tinha um coelho dourado. Que regenerava a vida e era mais forte do que eu. E aí, como é que você mantou ele, véi? Ah, eu... Ele bugou na escada, eu tampei ele em bloco e matei, né? É, muito bom, véi. É, tá ligado dourado. Ô, LG, mas é isso, mano. Eu já tô com mais de um pack de madeira aqui. Eu só quero dar uma passada na planície aqui só pra, né? Saber se não tem uma vila. Ah, aqui tem uma coisinha ali. LG? Oi. Que isso? Cara, isso daqui é um... Uma estátua do mod do... Do paraglider que você pode rezar pra ela e aumentar a sua vida e as outras coisas. Ah, é pra isso que serve o Spirit Orb, LG. É, é pra esse bagulho. Você tem algum aí? Caraca, mano. Eu vou captar pra mim essa estátua aqui. Meu Deus! Eu acho que não tem ninguém vivendo aqui, eu vou levar pra minha casa. É, sobre ele. Será que ele é inteligente levar a estátua de um deus pra casa, tipo, no meio do nada? Cara, tu vai rezar pra ele toda hora, então acho que não tem problema, né? É, então acho que faz sentido, né? Achei aqui uma parada, LG, ó. Uh, doido, véi. Será que é um site aí? Caraca, tem uns itens maneirão aqui, véi. Tinha um chapéuzinho de lobo bonito ali. Então, catei pra mim, véi. Boa, boa. Ô, mas é isso. Aparentemente não tem nenhuma vila pra cá, eu acho que a gente pode voltar, né? É, bora apagar as itens, então, pô. Vai. Ô, pô. Tu acredita que eu achei uma estátua daquela também? Tinha uma ali perto, véi. Vou quebrar também. Peguei. Mano, pega pra você, véi. Se tiver aquele Spirit Orb ali, você pode, tipo, pegar os buffs. Então, se não me engano, eu tenho alguns em casa, cara. Vou fazer a boca desse item aqui. Então, pelo que o Knight tava falando, aparentemente esse item dropa. O que aconteceu? LG. Oi. Eu encontrei uma Waystone perdida no meio do nada. Pega, pega, pega. Mano, eu tinha encontrado também, no meio do caminho, uma TNT. Mas isso é uma coisa normal, ou não? Então, é se ela não fosse verde, né? Cara, não vamos explodir em casa isso, então. Explodir outro lugar, pô. Ô, mas a estátua da deusa, pelo que o Knight tava falando, LG, esse Spirit Orb você consegue ao quebrar spawner. É, isso eu tô ligado. E aí, você bota na deusa ali e você fica bufadão. Parece que dá pra aumentar até a vida, pelo que eu fiquei sabendo. Uh, isso é interessante. Ó, eu tô aqui perto, eu tô aqui perto. Onde você tá? Bora explodir. Ah, peraí, calma aí, eu achei. Deixa eu matar aquela ovelha. Não, ela é minha, LG, não faça isso. Guinha, então eu te dou o chapéu. Não, sabe por que eu fiz isso? Por quê? Eu quero fazer uma coisa legal, calma aí. Tá bom, eu tenho um chapéu melhor que o seu. Papu, esse chapéu que você tem aí é muito bom, né? Não, é porque eu tô ligado que dá pra você trocar de chapéu. Eu quero fazer trocar de chapéu. Não dá, velho. Eu tô falando, tô bugado. Ô, vambora, vambora. Tá, vai, vamos embora. Mas a TNT não vai explodir? Peraí, você quer explodir agora? Ué, vai explodir na sua casa, por acaso? Não, não, não. Vamos deixar depois, deixar depois, depois. Tá, tá, tá. Então vamos pra casa. O que é legal de dar o menino? O problema é que eles estão fazendo uma baderna aqui na minha frente. Eles estão explodindo o raio, se batendo e fazendo a loucura toda. Mas isso que é legal, mano. A galera metendo louco é banda e mais, dá pra rir bastante. Enfim, vamos começar a fazer nossas coisas. E bom, pra começar nosso projetito, teremos que fazer algumas coisas. Bom, a primeira é definir um local. Já que eu vou fazer a fornalha aqui do Pica Minérios, eu posso fazer, tipo, ela aqui. Porém, por mais que aqui seja um local chamativo, eu teria que fazer alguma construção pra ela, pra ela ficar bem legal. Outro local legal é por aqui. Quem sabe aqui atrás? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela aqui, olha. Por causa que aqui é a parte de trás da casa do Elquinho, então não vai atrapalhar a vista dele e a parte de trás da minha casa. Aí depois eu posso fazer uma decoração bonita que vai agregar na casa dele, na minha e na decoração total. É, vai ser nessa área aqui, tá bom. Tá, tendo isso em mente, a gente pode começar a fazer a máquina, que é muito da hora essa fornalha aqui do Pica Minérios. Bom, pra quem não conhece, ela é do mod chamado Tinkers. Tinkers é um mod muito legal, muito famoso e que no Minecraft 1.16 ele foi totalmente refeito, então mudou tudo, isso é muito legal. E bom, nele funciona mais ou menos assim, ele tem 21 páginas de itens, e um dos itens mais legais dele é aquela botinha de slime que a gente tá usando, que é essa daqui, olha. Que faz a gente pular no levadano, que tem um eslachiquinho e tudo mais. Então é um mod que a gente já tá brincando com ele. E ele também tem alguns minérios próprios e muitos itens legais. Porém, pra fazer a fornalha dele, que é uma fornalha bem grande, a gente vai precisar desse item aqui, que é o Smelt Recontroller. Que basicamente ele é o controlador de fundição, por causa que essa fornalha serve pra fundir minérios. Você quer, tipo, derreter e misturar os bagulho louco, é da hora. Só que pra fazer ele, eu preciso pegar esse aquecedor aqui e envolver ele com o cobre derretido. Estranho, né? Mas legal. Isso é um processo novo que eu nunca havia feito, então você vai ter que fazer ele pra testar. E bom, pra fazer isso, obviamente, eu vou precisar de alguma coisa pra derreter o cobre, jogar o cobre, receber o cobre e o próprio aquecedor pra ser envolvido pelo cobre. É bastante coisa, mas é muito legal e fácil, pode ficar tranquilo. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar é muito desse tijolo tostado aqui. Que pra fazer ele, eu preciso de rejunte, que é basicamente... Será que é cimento? Não tenho a certeza. Quem souber aí, comenta aí. Quem tiver alguém aí de casa que entende mais dessas coisas de obra, comenta aí, porque eu não sei. Enfim, o rejunte, ele faz bem facinho. A gente precisa de bola de argila, cascalho e areia. Ou, bloco de argila, muita areia e cascalho pra fazer mais rápido. Eu não sei se eu tenho esses itens. É, eu tenho uma areia só e um pouquinho de cascalho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pá de diamante aqui, porque é uma pá básica. Então, vamos pra longe pegar. Será que eu tenho um waypoint longe aqui? E bom, já que eu vou precisar de areia, o que melhor do que o deserto? Nosso amigo Dan impressou pra gente uma pedra de teleporte. Que ela funciona igual aquele obelisco lá, que a gente só clica e vai pra baixo de quem a gente quiser. Só que ele funciona a distância, então é bem bom. Eu ainda não craftei um por causa que eu não peguei os innecessários pra craftar. Porém, ele não é caro, o problema são as enderpeus. Então, assim que eu tiver um as enderpeus, eu faço um pra mim. Um baú? Oba! Não tem nada. Enfim, a gente tá um pouquinho longe do nosso destino, então... Bora pra lá, vai. Peraí, tive uma ideia. Ó, gente, ó. Quer ver onde dá rapidão? Ó. Ó a velocidade chegando ali, ó. Como tá acontecendo rápido. Lá, jota voos. Ou não, tá acabando a energia. Será que eu vou chegar lá? Ah, não. Vai acabar a minha energia, eu vou cair? Não. Eita, preula, deu ruim, gente. Boa, galera. Cheguei aqui no deserto e tem um besouro aqui, ó. A Vespa Caçadora. Nossa, que besouro louco. Ele ataca nós? Carva e besouro. Ele tá veneno? Picada debilitante. Ah, não, besouro. Vem então, vem então, vem então. Vai atacar, vai tomar. Ataquei o besouro, galera. Ele dropou alguma coisa? Dropou nada, só veneno. Ó o patinho ali tomando água com cabeça de Wither. Enfim, estamos no deserto e tem um poço aqui. Será que eu vou pra baixo? Ah, não tinha nada ali dentro. Enfim, já que estamos aqui no deserto, bora pegar nossas areias, vai. E pronto, enchemos nosso inventário. Calma aí, ainda não. Agora sim. Enchemos nosso inventário de areia. Vou guardar tudo na mochila. E agora a gente pega toda a gravel que a gente achou pelo caminho. E argila também. Só que esse processo agora que a gente vai ter que pegar as argilas e os cascados, vai dar um certo trabalho. Por causa que não dá pra pegar tudo no mesmo lugar. Então eu vou ter que ficar parando, andando, pegando, parando, andando, pegando. Então eu vou pegar e depois eu mostro pra vocês quanto eu peguei, tá bom? Então pera aí, pera aí. Prontinho, pegamos bastante. Agora ó, saca só. A gente pegou uma hotbody mais quatro packs de cada um deles. E pra ser sincero. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Devolve um, devolve um, pega um. Dois, três, quatro. Perderam a matemática? Não? Nem eu, relaxa. O que a gente vai fazer vai ser misturar um pack de argila com quatro packs de areia e quatro packs de cascalho. Assim, dando oito packs de growth. E voilá. O problema é, esse growth tem que ser esquentado. Então vamos esquentar dois packs por vez aqui, já que a gente não tem muito espaço mesmo. E vamos aproveitar e vamos dar uma limpada na nossa mochila aqui. Deixa eu ver o que eu tenho de útil aqui que eu posso deixar. Cara, vamos dropar tudo que é mais fácil. E isso fez perceber que eu só tenho 39 batatas. Então, logo, logo a gente vai estar com fome. Porém, depois eu resolvi isso. Olha, se vocês quiserem que eu faça uma farm de comida, algo do tipo assim, pra não passar mais fome, comenta aí no vídeo que é muito importante pra eu saber, tá bom? Porque se vocês não quiserem um vídeo sobre isso, eu posso fazer em off e tal, tá ligado? Mas eu acho que vocês vão querer. Agora, finalmente, vamos dar início aos crafts dos nossos negocitos. Bom, o primeiro que a gente vai precisar é dessa canaletinha aqui bonita. E desse caldeirão. Vamos precisar também desse heater. Vou precisar de dois deles, se não me engano. Tá, vamos precisar de areia rapidinho, então daqui a pouco esquenta mais. Ó, a areia tá esquentando. Temos um vidro. E ó, tá chovendo. Ó, que bonito. Fica tudo morroxo quando chove. Boa. Pega o vidro aqui. O vidro que eu tentei fazer, esse daqui, olha, o Seared Glass, ele não serve. Então a gente vai ter que fazer outro tipo de vidro, gente. Que é esse daqui. Tá, agora foi. Peraí, eu acho que eu já tenho tudo pra montar a máquina. Deixa eu testar aqui. Ó, na teoria, eu preciso colocar um desse aqui. Um desse aqui. Tá. Então funciona mais ou menos assim. Esse daqui é como se fosse uma fornalha pra gerar calor. Esse daqui é tipo o controlador da fornalha, onde a gente coloca que a gente quer derreter. Aqui é um caldeirão, onde a gente vai cair o que a gente derreter. Aqui é uma canaletinha pra cair o que a gente derreter. E a última coisa que vai faltar agora, então, é minério de cobre. E bom, mano lá, JPVP não minerou tanto assim. Porém, tô ligado que aqui tem uma caverna, então a chance de ter cobre aqui eu acho que é alta, né? Aqui ó, cobre. Quatro cobres. Oi, bicho. Tchau, bicho. Mais cobre aqui. Mais carvão aqui. Tá bom, e agora eu acho que a gente já tem a quantia suficiente de minérios. Então, vamos voltar. Vou botar dez carvões aqui. Só que eu não sei se esse tipo de cobre funciona. Vamos ver. Vai que eu tenho que transformar o cobre em barra. Porque esse cobre aqui é como se fosse uma pepita do cobre. Ele não virou a barra ainda. Ah, funcionou. Então, só botar mais um aqui. Ah, e pra quem não entendeu, nesse processo a gente tá literalmente derretendo o cobre. Tá pegando o cobre aqui na fornalha, no motorzinho aqui embaixo, ó. Ó, tá esquentando o cobre a ponto dele derreter e ficar líquido assim, ó que da hora. E aqui temos até um pouco mais. Temos cinco barras e três pepitas de cobre. Porém, a gente vai pegar aqui agora o nosso CRL Heater. Vai colocar ele aqui dentro e vai tacar cobre. Agora nós espera. Ó, fez barulho. E bom, agora a gente tem aqui o molde da nossa fornalha gigantesca. O coração dela, que é o controlador, eu vou colocar aqui. E agora eu começo a montar ela. Vale lembrar que pra essa fornalha existir, a parede inteira dela precisa ser feita desse bloco aqui e o chão também. Então é por isso que eu tô esquentando um montão desses rejuntos pra fazer essas barrinhas aqui. Então agora a gente vai ficar num processo mais ou menos de vir aqui, arrancar o rejunte e ir colocando esses bloquinhos aqui nessa fornalha. Até fazer o quê? Fazer esse primeiro andar, um segundo e depois pelo menos um terceiro. Dá pra ter mais, só que pelo menos três eu vou fazer hoje. Enfim, agora eu vou esperar esquentar um montão de bloquinhos e daqui a pouco eu volto. E pronto, esquentamos um montão desses blocos. Vamos levar a minha estação de crafting portátil lá pra trás, porque aí a gente pode encrastar os item com mais calma, a gente tem que ficar voltando, né? Vamos deixar ela aqui, olha, por enquanto. E agora que a gente tem a nossa estação de crafting portátil, olha que legal, ela importou os carvão que estão aqui em cima. Tá, vamos pegar esses azulejos de volta que eles é caro, né? E vamos colocando aqui. Tá, eu quero colocar nas bordinhas aqui. Eu não sei se vai dar pra colocar em todas as bordas da altura máxima, porém agora no início eu já quero porque eu acho mais bonito. Bom, eu também vou precisar de dois tanques de combustível que faz assim e vou precisar de um drenador. O drenador serve pra pegar o minério derretido e jogar pra mim. Pra fazer eu preciso de duas barras de cobre e quatro desse tijolo aqui. Pronto, esquentou, a gente vem e faz ele aqui. Tá, os tanques servem pra gente colocar lava ou outros tipos de combustível pra alimentar a fornalha. Então eu vou colocar um aqui e outro aqui mesmo. Já o dren, ele serve pra arrancar os minérios derretidos como eu havia falado. Então eu vou colocar um aqui e eu acho que eu quero colocar mais um aqui pra combinar. Então vamos fazer mais um lá. Se bem que a gente pode fazer daqui a pouquinho. Porque agora eu quero fazer o seguinte. Bloco aqui, bloco aqui. Não, eu vou fazer agora, vai. Prontinho, fizemos mais um. Tá, a gente vem e coloca ele aqui. Coloca um desse aqui, um desse aqui, um desse daqui. Eu vou pegar ele aqui pra gente. Colocar outro aqui. Eu não tenho certeza, mas talvez com o que já tem aqui já dê pra fazer a fornalha. Então vamos testar aqui, colocar três vidros aqui, aqui, aqui e aqui. Um bloco aqui, um bloco aqui, um aqui, outro aqui. Tá, na teoria já tá funcionando. Agora eu vou precisar de baldes da lava e colocar os falsetes aqui. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Na real, em vez de pegar um único balde da lava e passar perto pra trazer e voltar o balde várias vezes, Vamos fazer um tanque, porque com o tanque a gente pode pegar mais. Ô YouTube, 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 Pedro. Ô LG, fala aí, o que você quer? Eu necessitare um favor de los amiguitos de la irmandade. Poderia me emprestar ou doar quatro esmeraldas? Nada não, desculpa, redstone, redstone. Redstone, calma aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, eu tenho alguma, quatro? Quatro, quatro já dá. Prontinho, cinquenta a um. Que? Cinquenta, ué. Aqui é série de dinheiro, meu amigo. Tá, vou pegar cinquenta centavos, calma aí. Cinquenta centavos, mano. Cinquenta reais. Dólares. Reais? É. Vou minerar, tchau. Tô brincando, Andy. Tô aqui, velho. É, tô de zói, tô de zói, hein. Eu quero salve no vídeo. Então, vem cá do moladinho. Um grande salve pro meu amigo YouTube, Pedro, que fez a boa e doou quatro redstone pro Mano Lajota. Tamo junto, Pedro. Aê, ganhei salve. Boa, mano. Tamo junto, Pedro. Beleza, até mais. E agora, com quatro ferros e quatro redstone, a gente faz um tanque. O tanque funciona mais ou menos assim, olha. Tá bom, estamos aqui no Nether, como vocês podem ver. E agora, o mundo comum, a gente faz o quê? A gente pega o balde da lava, volta pra casa e coloca no tanque. Aqui não. A gente bota o tanque aqui, bota a lava aqui. E se eu não me engano, dá pra levar uns quinze baldes aqui, mais ou menos. E, obviamente, dá pra fazer tanques maiores e melhores. Porém, aí vai precisar das máquinas do mod. E como eu ainda não fiz nenhuma máquina do mod, a gente não tem como ainda. Mas, qualquer hora eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Tá, enchemos. Agora, a gente quebra e volta pra casa com... Eu acho que é mais ou menos quatorze baldes e mais um na mão. Então, bom, né? Prontinho. Agora, a gente coloca aqui. E aqui. Vamos pegar nosso tanque. Vamos guardar só pra ninguém mexer nele, por enquanto. Vamos deixar ele aqui. Aqui é um lugar legal. E agora, a gente tem bastante lava. Na teoria, é pra estar pronta a nossa fornalha de duplicação de minérios. Mas, a gente precisa testar, né? Ó, temos aqui nove pepitinhos de ferro. Que se eu esquentar um desses daqui na fornalha normal, vai me dar uma barra de ferro. Então, na teoria, eu colocando nove desses daqui, é pra eu ter um bloco de ferro, correto? Tá. Tá esquentando aqui nossos ferros, beleza? E se funcionar, duplicar os ferros, vocês deixam gostando do vídeo, fechou? Essa é a proposta do dia. A fornalha que duplica minérios. Mano, olha que da hora aqui os ferrinhos vindo. Ó, eles estão ali embaixo agora. Tá derretendo aqui, ó. E bom, na teoria, o ferro tá aqui. Eu tenho como que ver olhando no menu da máquina. Mas, vamos fazer o teste da hora, porque quem sabe faz ao vivo, né? Bom, gente, tive que fazer uma modificação na máquina, porque aparentemente essas quinas aqui não funcionam. Então, meio que elas são só decoração. A parte boa é que a gente pode fazer assim, então, e deixar o tanque um pouquinho mais maneiro. Ah, agora sim, tá na hora. Enfim, não colocamos nenhum ferro a mais, até porque não tinha ferro a mais minerado. Agora, o que eu acho que não sei se é clicar aqui uma vez e clicar aqui uma vez. Se ele encher tanto esse quanto esse, vai dar dois blocos de ferro. Significa que duplicou. Ó, nosso tanque já esvaziou. Isso é bom. Aqui temos um bloco de ferro. Foi. E aqui temos outro bloco de ferro. É isso. Duplicamos. Significa que funcionou. Então, quem confia aí, deixa o gostei. E galera, essa é a primeira parte dessa forneira. Ela fica muito mais legal. Agora entra a parte que a gente pode fazer moldes pra fazer barras, gemas, cabos de espadona, cabo de machado, cabo de espada normal, gravetos, picaretas, martelos e muito mais. Então, significa que agora entra a parte das ferramentas tops customizadas. Mas, isso vai ficar pra amanhã. Então, se você quer ver esse vídeo quanto antes, deixa o gostei e se inscreve no canal. E vale lembrar que se o vídeo pegar 30 mil gostei, amanhã também sair dois vídeos, fechou? Então, deixa o gostei e se inscreve no canal. É isso. Espero que você tenha gostado. É nóis. Falou. E... Obrigado por tudo, gente.